Olá, Mães de Séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre três séries que estão disponíveis na Netflix e que são baseadas em livros. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ler, claro, de também acessar as redes sociais e os sites que estão linkados na descrição pra saber tudo o que tá acontecendo no mundo da TV e do cinema. Bom, essas três séries, uma eu acho que está pra sair, ou já saiu da Netflix, na verdade, mas muita gente não sabe que, na verdade, é baseada em um livro, então eu tô trazendo aqui algumas novidades, algumas coisas diferentes que também podem te interessar, então vamos lá. A primeira série que eu vou falar é exatamente essa série que está pra sair, ou já saiu da Netflix, eu não tenho certeza, depende de quando você vai assistir esse vídeo, obviamente, que é When Calls the Heart. A série é baseada no livro da Janet Oake, é exibida pelo Hallmark Channel, nos Estados Unidos, né. A produção começou a ser produzida derivada de um piloto que foi estrelado pelo Stephen Amell, que muita gente conhece por causa de Arrow, e também pela Poor Maggie Grace. A série é protagonizada pela Erin Crackle, e conta a história de uma jovem professora que vivem de uma cidade grande, numa época, 1900 por aí, que tá acostumada com a alta sociedade, e que acaba sendo jogada, ela acaba indo ensinar em uma cidade de mineiros. Ela consegue conquistar o coração de todo mundo, obviamente, por ser a mocinha da história, menos de um policial, o Jack Thorne, que é vivido pelo Daniel Leeson, que, depois de um tempo da série, ele deixa a série de uma maneira um pouco inesperada, eu diria. Ela também foi estrelada pela Lori Loughlin, que deixou a série, depois do escândalo envolvendo o nome dela com as faculdades norte-americanas, e ela teve que cumprir uma pena, então ela deixou a série. Jack Wagner, Martin Cummings, Pascal Huntington, Andrea Brooks, o Paul Green e Chris McNeill, também estão no elenco. São oito temporadas produzidas, com a nona, né, de como eu falei, ela já tá encaminhada, ela também tá sendo produzida já. E tem um spin-off que chama When Hope Calls, que foi exibido em outubro de 2019, e começou a ser produzido também, e tá sendo exibido pelo Hallmark Channel agora. E eu não sei se ele vai chegar ao Brasil ou não. A próxima série que eu vou falar é A Chesapeak Shores, que é baseada no livro da Sherry Woods, que é a mesma autora de Sweet Magnolias, ou Doce Magnolias, que também é uma produção da Netflix. A série foi exibida desde 2016 pelo Hallmark Channel também. Ela é estalada pela Megan Ory, que muita gente conhece como A Chapauzinha Vermelha em Once Upon a Time. A Barbara Neven, a Lacey J. Mailey, a Emily Ulerup, Brandon Penny, Andrew Francis, Diane Led, e o Tweet Williams, e o Jesse McClath, é um nome difícil, que deixou a série recentemente. A série traz a história de Abby O'Brien, que ela tá vivendo na cidade grande, divorciada, e com duas filhas pequenas gêmeas, que retornam pra cidade depois de uma ligação de emergência da irmã, que tá precisando reconstruir a vida, que tá precisando ajudar na reconstrução de uma pousada. E aí ela volta pra cidade que praticamente a família reina, a família praticamente construiu a cidade, que é a Chesapeake Shores, em... Eu não vou saber falar onde exatamente, mas eu sei que é perto de Baltimore, que eu não sei agora qual é o estado, mas beleza. E com isso, ela também retorna pra uma antiga paixão, que é o Jesse McClath. E outras coisas acabam acontecendo, obviamente, que fazem a vida dela retornar aos eixos de outras maneiras. A série tá na sua quinta temporada, que é... Os episódios são lançados semanalmente pela Netflix, então são... E também tem um filme a ser produzido. Eu não sei se esse filme vai realmente ser produzido, porque teve todo um negócio da pandemia, então eu não sei em que ponto está. mas eles prometeram isso há alguns tempos, então é só ficar esperando. A próxima série que eu vou falar é A Cozinheira de Castamar, que é baseada no livro de Fernandes de Munez, que é estrelado pela Michelle Jenner e pelo Roberto Henriquez. A série conta a história de uma cozinheira que sofre de agorofobia e de um nobre viúvo e a sua... e a sua... e seu romance, praticamente, né? A série foi produzida pela Buena Studios, sendo exibida entre fevereiro e maio de 2021 na Espanha. A série conta com uma temporada no momento e com 12 episódios. Se eu não me engano, está renovada para a segunda temporada. Então deve retornar aí os outros episódios. Muita gente ficou apaixonada pela série, principalmente depois do sucesso de Bridgerton. Então... Ela é mais ou menos na mesma época, na mesma época, né? E também, basicamente... E só muda, na verdade, o território, porque é de uma cozinheira e um nobre de viúvo na alta sociedade e é isso aí. A série tem... Os episódios têm torno de 50 a 1 hora de 60 minutos de duração, então é uma série um pouco longa. Mas, como eu disse, muita gente se apaixonou exatamente por ter uma temática parecida com Bridgerton, que foi um grande sucesso na Netflix, que é a segunda série mais vista da Netflix atualmente, que foi ultrapassada recentemente pelo Round 6 ou Squid Game, como queiram chamar. O vídeo já fica por aqui. Eu espero que você goste, que você comente se você já assistiu alguma dessas séries e também se você quer saber mais de livros que estão virando séries que estão disponíveis em plataformas de streaming aqui no Brasil e em outras também modalidades, outras plataformas. Não esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Além, é claro, acesse as redes sociais e os sites estão linkados na descrição para saber tudo o que está acontecendo no mundo das séries de TV e de cinema, que você encontra todas as notícias possíveis dentro dessas plataformas. Até a próxima!